Fala galera, aqui é o Pena, e hoje pelo canal 2RM Games, estou jogando aqui a FF2, estou jogando o carro da Ferrari, no circuito de Laguna Seca, uma nova DLC que foi liberada aqui em maio de 2022, estou jogando o MetaQuest 2, o óculos virtual, estou jogando no volante G923 da versão da Playstation, caracas véi! E uma placa 3080, 12 GB, conta comigo aí galera! Olá pessoal, estou aqui hoje pelo canal 2RM Games, estou jogando na FF2, estou jogando no Domino Park com a Ferrari, esse DLC, Domino Park, foi lançado em maio de 2022, estou jogando com VR headset, o óculos virtual, MetaQuest 2, estou jogando com Stereo Wheel G923, gostei comigo meus amigos! Galera, eu ativei aqui o controle de tração, fica bem mais fácil galera! Configurei, para virar bem forte! Depois vou diminuir até um pouquinho o controle de tração, sabe? Esse carro é muito legal cara! Esse carro é muito legal cara! Essa é uma coisa para a pista de direito! Deixa eu ter uma descida para esquerda e para a direita! Até errei E como eu não tenho ninguém na minha frente Eu perco um pouco a referência Como eu não lembro da pista direito Treinamento, galera Corrida Treinamento Treino Valeu, galera Duas voltinhas só, tá bom? Só protestando aqui, corrida e o carro Tchau, meu amigo Muito obrigado, meus amigos Assine o próximo vídeo Obrigado, galera Valeu, galera